Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, vamos ver mais uma ferramentinha aqui do Gimp, tá? Eu abri essa imagem aqui, pra gente tentar trabalhar com ela. Nós vamos usar agora essa ferramenta aqui de seleção de frente, beleza? Essa ferramenta, ela é uma automatização, uma mistura aí de varia mágica com um laço, podemos dizer assim. Você vai fazer o que? Eu quero selecionar aqui, você tá vendo que eu tô selecionando aí bem mais ou menos, né? Uma imagem, certo? Dentro dessas imagens que eu vou selecionar aqui, ele vai tentar calcular o que que é a imagem, o que que é frente, né? O que que é fundo da imagem. Eu vou até deixar o cabelinho aqui, que eu quero e tal, não sei o que. Vamos passar aqui. E pronto, tá? Bom, aqui está. Selecionei, dei dois cliques, tá? Foi bem mais ou menos mesmo que eu fiz, beleza? Aí agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos tentar selecionar aqui uma parte, a parte da imagem que a gente quer é mais ou menos baseado em cor, tá? Quer dizer o que? Eu vou agora, vamos dizer assim, passar essa linha aqui pegando aqui as cores que eu quero mais ou menos que ele selecione pra mim. aqui, eu vou soltar, ele deveria... aqui, ele deveria começar a calcular agora mais ou menos, como a imagem é complexa e... eu selecionei já bastante dela de uma única vez. Vamos deixar ele calcular aí e pronto. Aonde ele parou de ficar azul, quer dizer que ele selecionou como frente pra mim. Então vamos só dar uma olhada aqui mais ou menos. O cabelo tá bem legal, olha só quão bem ele selecionou o cabelo, tá? E agora nós vamos começar a adicionar cada vez mais, né? Dessa nossa imagem, é só ir apertando aí. A primeira vez eu precisei apertar entre, eu achei estranho e tal. Mas agora na segunda ele já está, né? Calculando sozinho aí e já fazendo o cálculo sozinho, beleza? Vamos esperar mais um pouquinho. Isso aqui agora, essa parte desse cálculo, etc e tal, depende muito da sua computador, tá? Pra poder ser rápido ou devagar. É, eu não sei porque que eu não tô pegando essa parte de baixo. Daqui a pouco a gente resolve isso. É, vamos tentar melhorar um pouco essas cores, esses locais que ele não pegou ainda. Vamos tentar, é, ver se a gente consegue fazer selecionar mais essa nossa imagem. Essa parte agora, galera, é como se eu estivesse mostrando pra seleção de frente, o que é o frente e o que é o fundo da minha imagem. De acordo com onde eu, aonde eu passo o mouse, quer dizer que é... Frente, tá? Por enquanto, tá? É frente. Por enquanto eu tô adicionando essas cores, esses padrões, isso aqui na minha imagem, tá? E eu não preciso ter muito, vamos dizer assim, cuidado muito extremo por enquanto ainda não, tá? Eu posso ficar de boa ainda assim, mais tranquilo, fazendo a coisa mais... Vamos dizer, entre aspas aí, mal feito, né? Não tô tendo nenhuma preocupação com nada. Por enquanto não tem problema. Vocês estão vendo aí que tá melhorando cada vez mais. Eu vou aumentar essa largura de traço, eu cansei de fazer pequenininho aqui. E agora também eu vou aumentar com o timelapse aí, pra vocês não ficarem perdendo tempo enquanto eu seleciono aqui. Vocês já entenderam qual é a teoria. E de acordo com a foto de vocês aí, é só fazer a mesma coisa. Bom, agora nós temos uma coisa aqui, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma diminuída no traço novamente aqui. É um traço bem mais fino, pequeno. Nós temos a opção aqui de desenhar fundo, né? Então, por exemplo, alguma coisa passou que é fundo e você não queria que viesse pra frente, né? Como aqui, por exemplo, eu fiz meio de propósito aquela balona aqui pra ver se ia passar. Você vem aqui, seleciona ali no quanto, como eu fiz, né? Agora desenhar o fundo e vem aqui. Isso aqui é como se fosse... Como se eu fosse remover essa parte da imagem, né? Porque note, a parte azul agora é a parte de fundo. Agora não, é a parte de fundo. E aqui ficou, vamos dizer, desenhado, né? Viram aí? Então, aqui, ó, onde não está azul, agora eu vou retocar pra que fique azul, porque é sim o fundo, tá? Eu vou tirar... Vamos ver se não pega o colar. Vamos ver se a cor aqui vai ser mais esperta do que cor. Vamos ver, tomara que não pega o colar. Não pegou. E por aí, nós vamos, tá? Então, agora aqui, vamos ver se eu tô desfazendo o que eu falei que é frente. Tô fazendo fundo, né? Veja bem a nossa seleção aqui agora, nesse momento, correto? Eu acho que essa parte azul que eu tava pensando enquanto eu fazia, eu acho que quando eu passei a linha reta assim, ó, né? Eu não tava na parte final da foto, então vai... Eu não selecionei ela, foi culpa minha, né? E a gente pode vir aqui e tentar... Vou voltar, ó, desenhar o primeiro plano novamente. E vou vir aqui e tentar ver se ele pega pelo menos um pouco desses cabelos aqui, tá? Eu não quero pegar muito, não. Mas só um pouquinho. Já tá bom. Bom, pra quem anda acompanhando aí... Eu vou agora desenhar o fundo mais uma vez. Eu vou voltar isso aqui pra ser fundo. Vamos ver se ele faz bonitinho. Quase perfeito. Ele tá basicamente desenhando mesmo. Parece que não tá pensando mais, mas vamos lá. Pra quem já viu aí... Os outros métodos que nós usamos pra recortar tanto essa foto aqui, né? Quanto a do GIMP. Pra ver que essa aqui, vamos dizer assim, é bem mais fácil, né? Foi bem menos trabalhoso. E agora é selecionar. E nós temos aí, então, a nossa seleção de frente. Eu vou criar aqui... Vou criar uma camada nova mesmo, transparente. Vou dar uma sumida nessa. E vou dar um CTRL V. Então, olha só. Olha bem a diferença... Aí. Do recorte, do tempo que nós gastamos. E, bom, a qualidade. Não vou te falar que é perfeita, não. Né? Mas... É bem melhor aí. É bem mais rápido também. Do que outros métodos que nós testamos. Como o laço, como a varinha mágica, como a seleção por cor. Tá? É... Fizemos também aí, no caso, o filme de vetor também. Então, vetor não serviria muito aqui. Não seria de muita ajuda. Pelo menos na grande parte da foto. É... Bom, a primeira coisa que eu vou comentar aqui, né? Fazer uma consideração. É... Obviamente... É... A primeira coisa que nós temos que levar em conta é que essa parte de baixo, que não veio. É... Foi culpa minha. Não foi culpa da ferramenta de fazer nada errado. Eu acho que assim... Vamos ver. Perfeito. Não foi culpa da ferramenta, né? De fazer errado. Foi eu que não selecionei mesmo. Também não tive muito afinco na hora de fazer o cabelo, na hora de preocupar com essa parte aqui de baixo, né? Porque... Não sei. Eu queria fazer um pouco mais rápido pra vocês não ficarem rolando demais aí. É... Pra poder mostrar o resultado, né? Então, olha só. É... Nossa foto original. Nossa foto é cortada. É lógico, né? Tem uns retox pra fazer. E você pode usar outras várias técnicas pra precisar retoxam. Também não é porque eu comecei com a seleção de frente que eu tenho que terminar com a seleção de frente. Eu posso usar a seleção de fundo. Eu posso usar várias outras técnicas pra colher esses problemas como esse. Como esse. Né? Por exemplo, vou dar uma dica pra vocês aqui. O que eu já faria aqui por preguiça e pressa. Eu já viria aqui. Faria um negócio mais ou menos assim, ó. Tá vendo? E vamos recortar... Isso aqui, ó. E vamos colar aqui. É... É... Vou tirar aqui. Pronto. Então, agora... Já tava meio esquisito o pescoço. Já tá normal de novo. Tá vendo? Bom... Então, tá um pouco mais de trabalho aí pra gente poder tirar o que a parte que a gente tirou em excesso. Ah... Pra gente poder vir aqui e tirar essa parte. Agora eu posso dar uma dada na varinha mágica aqui. E tirar esses pedacinhos que eu não quero. Ah... Enfim, nós temos aí mil e uma outras ferramentas que a gente pode usar. Lembrando que parece que ele deixou uma transparência aqui, um lixo aqui no meio, né? Se você fosse colocar um fundo agora, esse lixo te faria problema. Então, também vale a gente fazer isso aqui. A gente faz essa seleção com mais afinco. Eu quero dizer... Ah... Quando nós viemos aqui pra desenhar, a gente... Opa... Aqui. Desenhar com mais calma, sabe? Com um contorno melhor, mais próximo aí. Pra gente poder fazer uma coisa... Um desenho melhor, mais bem feito. E ter menos dificuldade na hora de editar. É... Bom, galerinha. Eu acho que deu pra entender como é que funciona a ferramenta. Que deu pra ver como é que ela funciona aí. Funciona muito bem. É... Aqui em cima não ficou legal, mas olha como ficou aqui no lado. Então, teve lugares que ela foi... É... Vamos dizer assim... Perto da perfeição, né? Lógico que o danos não ficou ruim, mas olha essa parte aqui como é que tá. Teve lugares que ela fez uma bagunça enorme, né? Como aqui... Como... Aqui embaixo. Deixou essa sombra aí. Certo? Aqui aí ficou meio ruim. Aqui em cima ficou muito lixo ainda. Aqui ficou um pouquinho de lixo. Enfim... É... Que também não foi muito bem recortado, mas foi... Aquela parte que fez com pressa. E tá aí. Eu gostei. Gosto bastante dessas ferramentas também. É... Quando é possível usar. Quando não tem tanto detalhe de cabelo, igual essa aqui tem, por exemplo. Quando o fundo tem uma cor mais única. É até mais fácil de trabalhar. E é isso aí. Uma ferramenta a mais pra gente poder brincar no Gimp aí. Bom, galera. Eu espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. E ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike. E se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site. Onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha.